Seja bem-vindo ao canal Sabor no Prato e hoje nós vamos fazer um brigadeiro gente é uma receitinha bem simples bem fácil para te ajudar aí na cozinha Vamos lá para receita então rapidinho em uma panela ao fogo baixo você vai colocar uma colher de sopa de manteiga ou margarina e vai adicionar também uma caixinha de leite condensado coloque aí junto também uma caixinha de creme de leite para finalizar você vai colocar três colheres de sopa de chocolate em pó agora você vai mexer bem mexer sempre até ficar num ponto cremoso eu vou mostrar direitinho para vocês o tempo onde vocês têm que parar de mexer o brigadeiro você não pode parar de mexer o brigadeiro senão vai grudar no fundo da panela vai queimar tá tem que ter paciência e mexendo sempre em fogo baixo assim que o brigadeiro chegar neste ponto aí gente tá vendo já está bem cremoso chegou neste ponto você desliga o fogo agora nós vamos deixar para esfriar em um prato untado com um pouco de manteiga tá é só colocar o brigadeiro ali e cobrir com um plástico filme em contato com o brigadeiro se você ainda não é inscrito aqui do canal faça agora a sua inscrição e ative o sininho para não perder nada e deixa ali o brigadeiro esfriando e depois que ele estiver totalmente frio aí sim nós vamos enrolar o brigadeiro agora uma dica que vale ouro para enrolar o brigadeiro você vai passar um pouco de água na mão só água tá gente não precisa passar óleo nem manteiga nada disso é só passar água que ele não vai grudar aí você vai retirando pequenas porções aí do brigadeiro e vai enrolando fazendo as bolinhas que então nós vamos passar pelo chocolate granulado gente brigadeiro é tão bom né tão gostoso é o meu docinho de festa preferido eu não resisto conta para mim nos comentários qual é o seu docinho de festa que você mais gosta é brigadeiro é beijinho é cajuzinho conta aí para mim que eu adoro saber depois que depois que você passar eles aí pelo chocolate granulado você coloca nas forminhas e ele já está pronto para servir se já for a hora da festa já pode colocar na mesa do bolo se ainda não for guarda ali na geladeira até o momento da festa você pode guardar de um dia para o outro não tem problema olha só que delícia gente muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima receita e aí